Salve, salve galera, beleza? Pessoal, eu estou aqui na Viviane Motors e eu quero falar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras impressões sobre o Corolla híbrido, tá? Que ao meu ver, esse aqui é o futuro sim do Brasil. Não é carro totalmente elétrico, mas sim os híbridos. E ao decorrer do vídeo, vou estar falando um pouco sobre isso com vocês, beleza? Mas antes, quero falar um pouco sobre o carro, beleza? Se você está chegando até aqui, não for inscrito, não esquece. Se inscreve no canal, deixa o like e comente o que mais eu esqueci de falar, impressões de vocês, tudo mais, beleza? Bom, primeiro eu quero falar sobre o conjunto de faróis do carro, tá? O carro já vem totalmente em LED, tanto a seta como o farol, o DRL e tudo mais. O DRL fica aqui junto com o farol, tá? Aqui é o farol de neblina, já falei para vocês a diferença do farol de neblina com o farol de milha, tá? A grade é aquela grade tradicional, igual as outras versões. A grade só muda na versão do GRS, tá bom? A frente é muito bonita. O motor, essa versão, vem com o motor 1.8. As rodas, as rodas, vem 225, deixa eu ver, 225, 45, 17, tá? É uma roda larga, perfil interessante, está vindo com o pneu da marca Brigston. O carro, ele ligou agora, pessoal, porque o carro está ligado, tá? Antes não estava fazendo barulho, porque ele estava no modo totalmente elétrico. E agora ele entrou no modo combustão, tá? A lateral dele possui cromado entre as portas. O brasileiro gosta muito. Tem o defletor da seta, também vem no farol. Tem uma lateral bem bonita. Na maçaneta, você encontra um pequeno cromado, tá? Dá uma certa elegância para o veículo. Farol traseiro, também, full LED, tá? Muito bonito. Atrás, tem um cromado, uma barra cromada em LED. A saída de escapamento fica aqui no canto direito. Atrás, escrito Corolla, a Viviani Motors. Inclusive, eu vou agradecer eles aí que liberaram o espaço, liberaram o carro para eu fazer filmagens. Aqui, falando que é o híbrido Autis, tá bom? Olha só. A traseira, extremamente bonita. A rodas adiamantada. A lateral, com vincos cromados. E aquela frente bonita para vocês. Vou mostrar um pouco o espaço traseiro, tá? Olha só. Começando pela porta. A porta, tanto na frente como atrás, ele já tem um pequeno soft touch aqui, ó. Aqui, é ainda mais, bem confortável. Banco, bem espaçoso. Olha só. O teto, é da cor bege, né? Se eu não me engano. Olha o espaço. Aqui atrás, tem um pequeno porta-objetos. Tem muita gente que reclama da saída de ar-condicionado traseiro, que não tem. Mas, eu achei que ficou extremamente interessante, porque o carro tem um ar-condicionado muito forte e muito satisfatório, tá? O espaço traseiro dele é bacana. Aqui, ele tem um descanso de apoio-abraço, né? Bem molinho. Ótimos bancos. Extremamente confortável. Já o multimídia é novo. Vou mostrar isso. Olha só o painel dele, pessoal. Como que ficou bonito. Como que casou bem a cor dele, ó. Olha só. Ficou muito bonito. O câmbio dele é aquele câmbio de 10 marchas. A primeira marcha é manual, tá? Para você sair. Depois, ela já entra no CVT. Fica tudo extremamente confortável. Excelente para a cidade. Excelente para a rodovia. Você faz ótimas viagens. O ar-condicionado, como vocês podem ver, ele é duozone, tá? Você regula a temperatura, tanto com o motorista, como com o passageiro. O painel é totalmente em soft touch. O volante tem uma excelente pegada, tá? O multimídia já é um multimídia mais novo. Bem mais rápido do que os tradicionais. Para quem não sabe, os antigos multimídias da Toyota eram sempre muito lento, devagar. Esse aqui já é um multimídia novo. Extremamente rápido, tá? Olha só. Em cima, ele já tem o teto solar. Vou para frente e vou mostrar um pouco mais para vocês com detalhes. Olha só. Acabamento da porta. Soft touch. O banco já tem o ajuste elétrico, tá? Achei muito bonito isso aqui, ó. É um filete de LED, ó. Olha como que ficou show. Tem o escrito Corolla na porta. Os bancos com duas cores, né? Achei que ficou muito bonito. Vamos entrar no carro. Ah, mais uma coisa. Há um black piano aqui, ó. Muito bonito. O teto solar, como eu queria mostrar para vocês, ó. Olha só como que ficou bonito. Todo o acabamento, ó. Black piano. O ar-condicionado do ozônio. Novo multimídia. E o volante. O volante aqui, ele tem a costura em preto. Achei que ficou muito bonito. Tá? Painel dele. E, questão de consumo, vou estar fazendo um vídeo próximo falando sobre isso. Consumo sobre o carro híbrido. Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o pessoal da Viviane Motors, ter liberado o carro para fazer filmagens. Se você gostou do carro, tem interesse de comprar alguma coisa, estou deixando na descrição o contato da Viviane Motors, região de Lins. Quem tiver interesse, recomendo, venha dar uma conferida, beleza? Vou estar fazendo depois um comparativo entre o Autos e o GRS, beleza? Caso você tenha interesse ou tenha alguma dúvida, alguma coisa, deixa para a gente na descrição que a gente vai estar produzindo mais vídeos sobre eles, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou! 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 Vamos lá.